Salve galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala só de Magda selecionando aqui pra vocês o primeiro vídeo do ano de 2017. É uma beleza estar aqui de volta com vocês. E galera, primeiramente, desculpas a todos vocês por terem sumido, principalmente nessas duas últimas semanas do mês de dezembro. Eu viajei, não pude fazer mais nada, fiquei duas semanas fora, fiquei na casa da minha avó. Engordei uns quizinhos, tá suave, é gostoso, fiquei lá na casa da avó comendo coisa gostosa o dia inteiro. Enfim, tô de volta galera e eu vim pensando em algumas coisas pra trazer pro canal de novo. E eu pensei em trazer Payday, além dos outros que eu vou trazer ainda pro canal. E lembrando pra vocês que eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo uma partida minha que eu joguei de long há uns dias atrás. Eu joguei de VN1000, quinhaca. Mas enfim, não é de long na vão falar, vou falar do Payday. Falando nisso, logo vai demorar pra vir pro canal porque eu tô um horror. Beleza. Vocês devem estar me perguntando, por que só fazer vídeo de Payday só de magros? É o seguinte pessoal, Payday eu tô jogando muito. Curto demais esse jogo, principalmente missões stealth. Antes eu não curti o que eu não sabia fazer. Hoje eu sei e tô aqui pra ensinar vocês a fazer missão por missão no Payday. Bom gente, primeiramente, né, bem-vindos aí a quem nunca viu meu canal, tá? Vamos agora pro seguinte. As skills que eu tô usando, primeiramente as armas. Eu tô usando essa pistola, a maioria das pessoas usa essa pistola aqui. Essa pistola aqui com silenciador e tudo. Como vocês podem ver, ó. É uma coisinha dessa aqui, ó. Que o povo usa, que dá um Kinoch no carinha. Eu não uso ela, tá? Porque eu sou muito hardcore e uso pistolinha e uma light crossbow. Light crossbow atira rapidinho. Ah, mas eu não tenho light crossbow. O que que eu uso? Só de Magnus. Meu jovem usa e uma arminha pequenininha. Tipo essa aqui, ó. Caraca, ficou com 6. Aí você troca a pistolinha. Aí fica 3. Suave. Tá suave. É só fazer isso que tá suave. Que daí essas armas você tem que ter, rapaz. Essas são as armas sem as DLC. E as skills que eu tô usando. São essa aqui. A confident, a fordstrip. A enforcer só up uma vez o transporte. Que vocês vão ver o porquê que essa skill é útil. Technician tá assim. Não, eu não tô no nível máximo. Porque falta, falta XP. Isso aqui up pro máximo. Que eu preciso levar dois equipamentos pra missão. Golja tá tudo equipado no Shinobi. E o Silent Killer. Isso aqui up pra aumentar mais o meu... Melhorar a minha taxinha do... De missão stealth. Ah, Butterfly. O perk. Beleza. Agora nós vai pra missão. Bom, galera. Eu vou explicar pra vocês passo a passo. Pra vocês conseguirem solar cada missão do Payday. Primeiro eu resolvi começar no Art Gallery. Que não sei se vocês lembram. Mas eu fiz um vídeo com o Yuri há muito tempo atrás. E nós tentamos fazer um Art Gallery. E a gente fez rush. Tipo, a gente não consegue... Eu não conseguia fazer stealth naquela época. Hoje o Nye faz isso aqui suave. Bom. Adicionar o mission aqui. Primeiro eu coloco o Park Loot. Pra ter o caminhãozinho lá atrás. Um entry point eu deixo um Hall-A. Porque entrar por aqui é um saco. Aí eu venho aqui no Sider Help. Um K-Card lá no trono. E Dead Drop eu deixo um Body Bag também lá no trono. Porque trono é alegria, tá ligado? Agora o Loadout. Já que eu pensei que eu posso levar duas coisas. Eu não preciso muito de ECM. A não ser que eu queira rushar. Se você quer rushar com quatro pessoas. Mano. São dois, quatro, seis, oito ECM. Mano. Você pega tudo com esses oito ECM. Cada um usa um ECM. Pega todos os quadros e sai vazado. Essa é o jeito o Rav fazer missão. Mas se você tá solo. Rapaz. Tem o meu jeito. Que é chatinho e demorado. E tem o jeito. Vamos na zoeira. E vamos tentar ser Rav. Bom. Tá tudo aqui. Primeiro eu upei as skills da Dinamite. Eu vou levar doze Dinamites e um só ECM. Eu só preciso disso. Vamos simbora então com a terceira tentativa, senhores. Lembrando que ninguém é perfeito. Tem que ser o bichão mesmo pra acertar a missão de primeira, tá ligado? Não, mas às vezes eu acerto. Mas é a questão do... Tô na pressa, tá ligado? Aí você acaba errando. Você não pode ter pressa. Tem que ir na calma, na maciota e ser feliz. Porque senão já sabe, senhores. Vocês entregam a missão! Mas também você não pode ser lerdo demais. Senão... Já é os. Lembrando que essa CNT revela onde é que os caras tão vindo. Ela já facilita demais a missão. Principalmente em questão de visão dos caras. O guarda tá vindo, velho. Palhaço. Vamos lá, cara. Vai pra lá. Vai, 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 vai pra lá. Mano, vou vontade de matar esses guardas. Lembrando, galera. Não mata nenhum guarda que fica andando entre a galeria. Porque pode ser muito perigoso e você pode acabar entregando a missão. Ó, se eu tivesse com aquela pistola do... Aqui da Knocking nos caras. Eu só ia correr por trás do guarda, dar o tiro e deixar ele no canto da parede. Mas, por questão de falar... Não, eu quero ser vida louca, tá ligado? Então eu vou pegar. Eu vou matar ele no meio do caminho. Embora que se eu tivesse a pistola ia facilitar muito a minha vida. Mas... A sofrência é pior. Eu falo mais alto. Deixar a TNT ali. Tem um Walda vindo ali. Vou pegar esse quadro ali, o... O Biceno. Tá, fica ali seu Walda que eu vou jogar o quadro. Olha só, certinho. Agora vocês viram porque que eu peguei esse skill, senhores. Lembrando que esse skill serve pra todas as missões stealth. Você joga a mala pra muito longe. E, tipo, é muito bom essa skill. Na moral. A Quara vazou pra lá. Então eu vou pegar aqui. Tchiu. E foi mais um. Tá, a Huawei parece que... Cabou. Tá, vamos pro Halder. Opa, olha o Walda ali. Ai, ainda vi no guarda. Deixa eu me esconder aqui dentro. Ué. O cara parou lá dentro, velho. Tá de zoeira. Palhaço mesmo. Ó, o guarda dali já tá vindo já, ó. Se eu não tivesse ali com a... Com a trap, eu não ia saber a localização dele, tá ligado? Mesmo que essas traps são muito úteis. Lembrando que essas traps servem pra maioria das missões, viu? Tipo, revela o lugar onde é que tá os guardas. Isso ajuda demais pra missão. Não só facilita, mas como também você não precisa ficar se arriscando pra marcar eles. Tipo, agora que eu fiz. Chega lá, o cara quase te vê, tá ligado? Muito arriscado. Daí vocês me falam, tá bom, por que você não coloca no meio da galerinha inteira, tá ligado? Fala, eu só coloco nas portas porque são os pontos que eu acho que são... Esenciais pra colocar. Caramba, mano, outro guarda, velho. Vou ficar aqui na ponta aqui pra ir pra lá. Não, o cara parou, velho, sério. Morre. Palhaço. Isso, vaza. Tchau. Escafei desse daqui, rapaz. Olha o outro guarda ali, rapaz. Vai lá, você também. Suma daqui, rapaz. E morra com a flechada no joelho. Morreu. Deixa eu ver se dá pra colocar uma trap aqui. Ah, mano, o laser tá aqui, velho. Ele tem um guarda bem ali. Vai, fica de volta. Nossa, eu nem arrisquei a fazer isso aí. Olha. O legal é que quando esses guarda passam no laser, o laser desativa, tá ligado? Se desse um jeito de ser um... Um snake da vida, você se camufla na parede, espera o cara passar e passa na hora, tá ligado? Mas... É peidei. Triste. Triste a vida. Ó, aqui não tem as aberturas pra jogar lá pra fora. Os lugares que tem abertura são o A, o C e o E. Pra você jogar a malinha lá pra cima do terraço. Deixa eu ver se não tem mais quadra aqui, que daí não precisa mais voltar pra cá. Opa, tem um aqui. É, só tem só mais um. Pra onde você vai, senhor? Adeus, senhor. Mais um. Tá, agora só precisa pegar só mais um e pegar aquele lá que tá lá dentro. Pô, agora você não vai parar aí, né? Pô, mano, por que você parar aí, velho? Por que você faz isso, ó? Ficar agilizar, velho. Dá logo aí. Pega a tira sem querer no cara, tá ligado? Olha o quadro ali, ó. Agora o quadro tá vindo. Lembrando, galera, vocês erram bastante até conseguir aprender como é que você faz as missões normais, tá? Que nem assim. Você acabou de ver esse vídeo e fala, mano, agora eu sei solar, tá ligado? Não é bem assim, velho. Você chega, você vai errar demais. Principalmente em questão de movimentação desses guardas, ó. Olha lá, agora tá vindo outro guarda ali, ó. Se você não tivesse vendo, você se esconder aqui, ia pensar em ir correndo. Aí você ia ver aquele outro guarda ali, ó. Aí você ia ser surpreendido, tá ligado? E assim vai. Tem várias coisas que te ensinam a fazer a missão. Sem você fazer caquinha, tá ligado? Agora passa aqui correndo e chablar o passeio. Agora vamos subir aqui e vamos jogar os quadros lá pra lá. Pô, tesou de caiu isso. Caraca, esse treco joga longe, hein? Achei te entregado a missão agora de novo. Você é louco, cachoeira. Olha esse cara ali, velho. É um saco. Tipo, um saco, tá ligado? Bom, quatro quadros já estão garantidos para a missão. Lembrando, galera, todos os vídeos desse modo aqui que eu tô fazendo de vídeo serão com todas as bags. Aí vocês falam, tá, mas você vai pegar todas, todas, todas? Sim, senhor. Todas, todas, todas. Tipo, Golden Groom Cassino, não sei se vocês sabem, você faz a missão Stealth ou no Rush, tanto faz, você pega todas, dá 30 mochilas. Uma que é pra missão principal, 28 bags de dinheiro e... e uma de quadro. É isso mesmo. Tipo, você fala, ah, 29 mochilas adicionais? É pouquinho, é pouquinho. Não tem nada de quadro. Não tem nada de dinheiro. Olha só, o cara tá vindo pra cá nessa hora, velho. Olha só. Não consegui nem pegar, velho, não dá. Não vai aditar aquele guarda ali, velho. Ai, adita ali. Lembrando, galera, nunca deixe um corpo aqui, ó. Um guarda passa aqui, tá? Já fica a dica já pra vocês. Nunca, jamais deixe um corpo ali. Tipo, nunca. Isso, rapaz. Deixando ali já nas portas, já pra ver onde é que estão esses filhos da mãe andando. Não tem ninguém vindo colar com a trap. Vamos ver aqui, não tem mais nenhum quadro ali, mais nenhum aqui. Opa, tem aqui. Olha só, isso aqui de futebol. Isso aqui não era obsceno, rapaz. Tá, agora vamos ir pro B. Olha só, tem um palhaço ali. Isso aqui. Opa. Opa. Lembrando, galera, cuidado pra apertar o... Então, onde você saiu? Ih, tá vindo aquele cara ali. Ele tá vindo pra cá ainda. Olha só, mãe. Mion. Aí, cês viram como é bom essas trapzinhas, velho? Uma belezinha. Aí, ó. Não, não me veja. Tchau. Palhaço. Ai, meu Deus do céu. Tchau. Mais quatro. Agora, essa foto, vocês falam. Ah, mano, esse barulhinho é muito chato, velho. Vou colocar esse treco. Não, esse é muito hardcore. Ah, fio. Você quer sofrer um pouquinho? Faz isso aí. Não coloca a trapzinha, não. Eu pensei nessas trevas aqui, facilita a missão, tá ligado? Porque diversas vezes eu entreguei isso aqui, na moral. Tipo, falando sério mesmo, entreguei muito essa missão. Porque, tipo, você não sabe onde é que estão os guardas andando. Aí, se tá os trevas apitando, daí você sabe onde é que eles são, mais ou menos. Ó, guardinha ali. Será que tem algum quadro aqui? Opa, tem. Chega aqui, namastia. Opa, olha o Sr. Guau dali. Ah, o laser tá aqui, rapaz. Essa é a última sala que eu tenho que pegar os quadros. Será que tem mais algum quadro aqui? Acabou! Hora de vazar! Hora de vazar é outro problema. Eita, nós tá vindo... Aí, se eu não tivesse a trapzinha, eu teria entregado a missão de novo, tá ligado? Mas não. Tá aí a trapzinha. Fica a dica pra vocês aí, viu? Usem com sabedoria essas trapzinhas, na moral. O guarda não me viu porque ele tava virado, tá? Tem essa também, viu? Ou você chega aqui, tá com medo de ir lá? Chega na porta, bem no meio e ativa. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Abriu a porta. Ah, galera, também lembrando pra vocês, ó. Passa um guarda aqui, ó. Tipo, se você tá se escondendo aqui de dois guardas passando aqui, ó. Às vezes vem um pra cá. Tipo, perigosíssimo esse lugar aqui, quase. Aí, um outro guarda ali, passa ali pra trás. Aí, pii, pii, pii. Pam, pam, pam. Tá ligado? Pronto, agora é só entregar as bags e acabou a missão. Bom, galera, a missão é só isso, só. É só você ter cuidado na hora de andar, colocar as trapzinhas nos lugares certos e andar com cautela. Lembrando que essa missão, no máximo, pode durar em torno de 15, 15, 18 minutos pra você fazer no solo. Pra quem não tem um pouco de experiência. Pra quem não tem muita experiência, eu acho que no máximo uns 20, 25 minutos você faz ela. Nossa, olha onde cair a mochila. Lembrando, galera, tenho paciência pra fazer, tá? Porque se você for dar uma de paciente e ir na pressa, você acaba batendo num guarda, você acaba entregando a missão. Você fica com raiva e larga dela, tá ligado? Nunca façam isso, tá? Bom, agora é só entregar esses quadros aqui. E eu sou muito cego, porque bateu na trave, tá ligado? Olha isso, velho! Vai. Pega esse quadro aqui em cima do cauro. Não vai que dá ruim. E agora três quadros bônus, tá ligado? Bom, galera, agora eu vou deixar à disposição de vocês com... Ó, antes de me falar à disposição de vocês, ó. Esse aqui é o Security Loot, o Adicionais. E deu isso aqui, galera. Agora eu vou entregar a missão e... Xablau. Oh, a pena que eu não ganhei nada. Esse é o XP do Undown. Pro Stats. Só morreu apenas um cara. Lembrando que tem missão que se você não der pra fazer, você tem que matar a droga do civil. Lembrando que são algumas missões que você tem que matar a droga do civil. Tipo, mesmo que você fale... Não, o Adicionais, você não pode matar o civil. Mano, não dá. Tem missão que fala... Mate o civil, tá ligado? Bom, galera. Essa foi a primeira missão stealth solo que eu fiz com todas as bags. Lembrando que vai ter mais vídeos como esse. Explicando pra vocês como é que tem que fazer o início da missão, as skills e tudo. Olha essa cara, velho. Mas enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo. E lembrando pra vocês já. Se vocês querem alguma missão, eu vou deixar uma enquete na minha fanpage do Facebook. Eu vou deixar aí na descrição também. Da enquete de três possíveis missões que eu vou fazer pra trazer aqui pro canal. Lembrando que não vai ser uma coisa direta que eu vou fazer. Talvez eu faça um ou dois vídeos de P&D por semana pro canal. Ou eu faço um só. Não sei como é que vai ser porque missões stealth no P&D não tem muita. A não ser que eu invente alguma coisa diferente que nem notoriedade 75 missões stealth. Isso é hard, cara. Mas enfim, foram três tentativas pra fazer. Não dá pra ser perfeito se você for perfeito, rapaz. Você jogou demais pra conseguir fazer perfeito. Eu não sou perfeito, já falo logo. Eu ensino como é que tem que fazer e como é que é. Bom, galera. É isso então. Eu vou deixar a enquete lá no Facebook com três missões que eu posso trazer pro próximo vídeo do canal. Se caso eu tiver votação, eu vou fazer o que venceu. Se caso eu não tiver, eu vou deixar com um número na frente dessas missões que serão os próximos vídeos de P&D pro canal. Bom, galera. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que o canal vai voltar e está de volta de novo, né? Não que está voltando, né? Sei lá, tá ligado? Eu estou bugado. Mas enfim, galera. Espero que todos vocês tenham gostado dessa nova série que eu estou trazendo aqui pro canal. Tenho certeza que eu vou ajudar muita gente pra fazer missões stealth. E é isso. Fico até cansado agora, tá ligado? Mas enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto e aproveita e dá uma flechada no joelho dos caras. Aquele comentário lá. Se caso você quer que eu traga alguma missão, menos a missão da mansão. Eu não tenho essa DLC, mas todas as outras eu tenho. Você fala, ah, você tem a Lesto Reche? Tenho. Ah, você tem aquele lá do banco? Tenho também. Ah, você tem? Tenho. Eu tenho todos os mapas, menos a mansão. Beleza? Tá. Antes que vocês falem, mansão, mansão, eu não tenho dinheiro pra comprar essa DLC ainda. Pra uma só perder, cadê você, tá ligado? E se você é novo por aqui, por favor, se inscreva pra ajudar o canal a continuar a crescer cada vez mais. Eu falo isso em todos os vídeos, né? E eu fico moscando. Mas é isso então, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Valeu, gente. Falou. Pronto, não tem mais câmera, então agora eu vou tentar achar uma entrada rápida. Não dá pra entrar por ali. Aqui dá. Se eu não me engano, eu peguei tudo no hallway, então agora eu partiu entrar no hallway. Cuidado, cara. Que raio, o seu guarda vindo ali. Uia. Tem dois aqui, ó. Iiii. Eee, trodemos a missão. Posso sair do meu passo, Ali? E aí? E aí? Tá vendo isso? Nunca façam isso. É o meu passo. Ok, crew. Você não tem nada de ver se ele for agora. Se você quiser, vamos ajudar com a convicção. Lembrando que eu vou deixar no vídeo o número de tentativas que eu tive que fazer essa missão no solo. Lembrando que... Você aprende a fazer as missões stealth errando. Tipo, não tem como você fazê-la perfeita de primeira, tá ligado? Se você conseguir fazer ela de primeira, na primeira vez na sua vida que você faz essa missão, velho. Você é bão, tá ligado? Não sei se vocês entenderam. Mas é assim, velho. E eu vou adiantando o vídeo já pras partes onde é que eu já fiz. Que daí eu já vou... É... Deixando o vídeo mais dinâmico. Falando em dinâmico, será que o circuito tá pra... Queiii! Meu Deus! Mano, que palhaçada, velho. Aí, entrou aqui dentro ainda, velho. O que você vai fazer aqui dentro, seu guarda? Quer usar o trono, né? Palhaço. Tá, vazou. O que o circuito tá aqui? Ah, mano. Sai daqui, velho. Palhaço. É, menos engordo. Agora, a torcer banhão vem ali. Vamos embora. Vambora, partiu. Terceira tentativa, senhores. Espero não passar de quatro tentativas. Porque senão eu vou me chamar de ruim pro resto da vida. Vambora. Pique-te-a-loque. Bom, galera. Lembrando pra vocês dessas TNT. Ela... Que isso? Que isso? Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.